Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, rapaziada, e hoje eu lhe estrago aqui o Jund Lesma, Lesma Control, Lesma Reanimator, não sei exatamente como nós vamos chamar esse deck, mas usa a grande lesma. Então você baixa isso, passou o turno, todos os bichos do seu oponente instantaneamente ganham menos um, menos um. E no final do turno dele, menos um, menos um de novo. Então a cada turno que essa carta fica na mesa, fica mais impossível para o seu oponente desenvolver uma mesa, e você vai criando lesmas enquanto isso, e ela bate sete, né? Insanidade completa essa carta. A parte mais divertida ainda é que a gente usa o Renascimento do Cemitério do Terror, que por 5 manas a gente pode trazer uma criatura do cemitério para a mesa. Então nós podemos descartá-la com a Pira Catártica, com o Epicurista Voldaren, ou jogando ela no cemitério com a Palha, e aí a gente consegue trazê-la para a mesa mais cedo, no turno 5, ou às vezes até mesmo no turno 4, se nós tivermos o Taverneiro, porque ele rampa, né? O Carnesal também rampa. Então assim, pessoal, o deck é uma insanidade completa, tem outras opções de reanimate, outras cartas bem fortes aqui, o Mestre da Caça, a Carruagem também é muito boa. Temos algumas remoções aqui, né? Para tentar manter o jogo controlado também. Isso aqui também pode funcionar como uma remoção. Então, o deck é uma insanidade completa, ele é muito, muito, muito divertido, bem forte, e eu tô gostando bastante de brincar com ele na ranqueada. Se você quiser comprar cartas desse deck, ou cartas para qualquer outro deck, seja para o seu Commander, para o seu Pauper, para montar um deck de outro formato, acessórios, produtos selados, board games, outros card games, eu recomendo a Playground Games, ela tá aqui na descrição do vídeo, você tem 5% de desconto lá. Não se esqueça de usar o cupom de desconto, não é nem para me ajudar, é para você economizar dinheiro. E se você estiver comprando apenas cartas avulsas de Magic, você tem o cupom MOTIVO7, e esse desconto é acumulativo com outros descontos do site. Então, se você for na Playground e encontrar descontos lá nas cartas avulsas, você pode aproveitar esses descontos, tem desconto para frete grátis também, acima de X reais gastos lá, e aí você pode ainda somar esse desconto com o MOTIVO7, ganha mais 7% de desconto, e aí é valor demais, mano. Aí é bom demais, você vai economizar bastante grana, e ajuda o canal também, beleza? Fiquem aí com o nosso gameplayzinho, então, com o Jundles, mano. Eu tenho um amigo meu que fez pacto com o Diabo e ainda Zika no Arena, explica essa. Pô, não sei, mano. É porque todo pacto que você faz com o Diabo, ele tem o ponto negativo dele, né? Sempre tem alguma coisa que custa em troca. Às vezes é a sua alma, às vezes é a Zika no Arena. Às vezes ele fez um pacto, por exemplo, que eu falo o seguinte, ó, pro resto da minha vida, eu vou pegar sempre sinal verde no trânsito. Essa é a exigência dele, tá ligado? Aí o Diabo falou, beleza, mas você vai Zika no Arena todo jogo que você jogar. Aí, às vezes, é isso que tá acontecendo. O cara tá sempre pegando sinal verde, só que toda partida de médica ele Zika. Eu, particularmente, prefiro pegar só sinal vermelho e nunca mais Zika na minha vida. Se eu tivesse que escolher uma das duas coisas, pô, sem problema. Eu saio 5 minutinhos mais cedo. Mas nunca mais Zika é valor demais, tá maluco? Só vantagem. Agaderob, faz uma enquete aí no chat pra gente ver. O que as pessoas preferem? Nunca mais Zika ou nunca mais pegar sinal vermelho? Põe ali, ó, só pegar sinal verde, nunca mais Zika. O que você prefere? É uma pergunta seríssima, tá? É, não, é nunca mais Zika nem Flodá, né? Porque isso é o foda. Puta, é por isso que o Tinhoso, ele é ardiloso, mano. Que você fala assim, ó, beleza, eu nunca mais vou Zika. Aí o cara só te dá terreno. Aí você floda. Aí você vai reclamar e fala, porra, você falou Zika, não Flodá. Tá ligado? Porra, você tem que deixar as letras miúdas todas bem certinho assim, ó. Senão vai dar ruim pra você. Foda. Pô, isso é incrível, cara. É ali, é nesse aí que é o pulo, esse é o famoso pulo do gato. Tem jeito. É nas entrelinhas que está escondida a maldade, é isso, mano. Caraca, muito bom, velho, muito bom. Fazer esse terreno verde aqui. Só passar o turno aqui. Não, tá certinho, Gadderob. Nunca mais Zika ao Flodá ou nunca mais pegar sinal vermelho. O que você prefere? Ô, tem gente votando não pegar sinal vermelho. Isso é um desrespeito sem tamanho, tá? Tá maluco. Pô, cara, vamos pro bloco óbvio aqui, né? Ah, beleza, fechou. O que é Flodá? É quando você compra terrenos demais, mano. Zika é quando você compra terrenos de menos. E Flodá é quando você compra terrenos de mais. Caraca, 76% prefere nunca mais Zika ao Flodá do que nunca mais pegar sinal vermelho. Isso é muito bom, cara. Caraca, a galera traumatizada pra caralho. É, Flood é inundação em inglês, né? No Magic é ficar inundado de terrenos, exatamente. Pessoal que tá votando no sinal vermelho, queria lembrar que uma hora ele abre. É, olha só. Isso é um bom ponto. O sinal vermelho, ele abre uma hora. Você pode chegar nele vermelho, mas ele vai abrir, tá ligado? No tempo normal dele, entendeu? Preciso fazer você... Putz, peraí. Eu quero fazer você no turno 1, só quero fazer você no turno 2. É a única forma de fazer isso aqui. Ó, abre mão da mão da vermelha, mas tudo bem. Mas é nunca mais Zika mesmo ou é só ficar mais improvável Zika? É nunca mais Zika, mano. Nunca mais. Você sempre vai comprar um número de terrenos legal, tá ligado? Sempre. Meu aniversário é hoje? Não, não. Meu aniversário foi terça-feira. Tá bom, bora os equipamentos, é isso. Opa. Bateu. Pô, ele pode limpar minha mesa aqui, né? Eu vou trocar aqui. Ele dá um ponto de dano aqui. Eu dou o menos 1, menos 1 aqui. A gente limpa a mesa. Que pra mim é bom, porque eu tô de controle, né? Bom demais. Vamos de palha aqui. O problema é que nós não temos ação na mão. Você tá considerando não pegar sinal vermelho em Floripa. Eu tô considerando em São Paulo. É razoavelmente diferente. Bom, tem razão. Caraca, nunca mais Zika o Flodá ganhou com 78% dos votos, mano. A galera tá muito traumatizada. Jesus. Posso fazer isso aqui só pra matar o Magi Laçador é meio tenso. Eu, por exemplo, estou há 16 meses sem Zika. Sou sub do André há 16 meses. Coincidência. Acho que não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu deveria ter feito isso aqui sim, porque daí eu conseguiria fazer a Toxville agora. Mas não tem problema. Vamos pra cima. A gente faz isso aqui pra 1. Tá? É o que tem pra hoje. Se não, isso aqui flipa também. É mó ruim. Então vamos bater 1 primeiro, né? Ah, dá pra fazer pra 2, na real, e matar isso aqui. Eu não consigo fazer a Toxville na volta, mas funciona bem. É melhor, eu acho, mano. Eu não preciso correr aqui também, tá ligado? Eu preciso de mais um turno? Eu preciso. Ok, esquece. Não vou conjurar isso aqui. Tenho pesadelos de Zikara à noite. Ah, valeu, Ian. Tamo junto, mano. Valeu pela força, meu querido. Tamo juntas. Ai, ai, ai. Tá bom? Bom, se eu não comprar nada aqui, teremos problemas. Aí, garoto. É disso que eu tô falando. É disso que eu estou falando. Bom, está lá. Dois turnos longe de fazer ainda. Vamos lá. Tomando 3. Ai, meu Deus. Que delícia. Criamos uma lesma, ganhamos um de vida. É isso, mano. É isso. Tá bom. Pelo menos ele não consegue ativar aqui agora, né? O jogo não tá legal não, mano. Tô com pouca vida. Porém, a gente tá desenvolvendo bem a mesa. Eu preciso comprar alguma coisa aqui. Ó, isso aqui dá indestrutível pra alguém. O jogo tá ficando bem estranho, inclusive. Tem uns champ blocks pra fazer aí. Beleza. Mas no próximo turno eu preciso comprar alguma coisa, tipo, agora. Aquele tovolar, talvez. Não é tovolar, é o... Bom, seis manas lá. Não tá achando esse deck meio mé? Pô, eu não sei, mano. Tô gostando dele. Bom, se eu baixar isso aqui e comprar um terreno no próximo turno, eu faço isso, né? Mas é muito arriscado pensar dessa forma. Acho que eu preciso comprar a ação aqui. Porque se eu não comprar o terreno no próximo turno, eu perco esse jogo, com certeza. Ele tem uma removal pra cá? Olha só que coisa mais formosa. É disso que eu estou falando. Isso aqui não vai salvar do indestrutível, né? Não, esse deck é divertido, mano. Vale a pena brincar com ele, tá ligado? Ele não é tier 1. Mas é porque ele é um deck difícil de jogar também. Isso explica o fato de que agora nós estamos começando a ganhar mais com ele. Porque ele é um deck complicado de jogar. Olha lá. Ô, louco. Tem atropelar? Pô, vou ter que bloquear aqui. Nossa senhora, isso é absurdo. Isso aqui é lendário? É. Vamos só passar. Mas ele é um deckzinho bacana, cara. Vou botar nessa câmera aqui pra vocês poderem enxergar melhor. Então é uma 7x7, vigilância, atropelar, vínculo com a vida, indestrutível e ímpeto. Ô, louco. Bom, como tem atropelar, eu vou tomar 7x0. Foi isso. Dá pra trazer o que aqui? Dá pra trazer um carnissal, um taberneiro. Pô, realmente não tem muita coisa pra trazer aqui, não. É, eu vou passar, deixar virar noite e ele começa a lutar com os bichos dele se eu quiser. Tá bom. Tá bom. Tem como pegar ele no pulo do gato aqui se ele jogar errado. Vamos ver se ele joga errado. Jogar errado é bater com 6x6. Não, beleza. Fechou. Fechou. Bom demais, bom demais. That's what I'm talking about. Bora. Pô, quando o deck funciona ele é lindo, né? Delicioso. Got it. Got it. Tem algum deck usando Dollhouse? Eu não joguei com nenhum ainda, mano. Mas já enfrentei alguns. Dá pra pegar Mystic com esse deck? Dá. Se você for jogando com ele, otimizando, aprendendo... Tem que ir adaptando, né? Eu já percebi que ele precisa de um pouco mais de resiliência contra agro, por exemplo. Um pouco mais de removal, né? Eu tava com muito bicho. Agora eu já percebi que essa carta aqui, por exemplo, pode ganhar jogo pra gente. Eu poderia fazer palha e tentar achar o terreno. Provavelmente era a jogada certa, mas eu não posso deixar isso aqui na mesa. Todas as partidas que eu enfrentei até agora com esse deck, sempre que isso aqui ficou na mesa, eu perdi. O padrinho ainda é uma fonte legal de renda pra você ou com o tempo foi flopando? Não, é uma fonte legal de renda, mano. Não é nada muito... Nossa, olha. Mas é legal. Beleza? Um terreno apenas? Poderia ser mais, né? Poderia ser mais. Essa carta é bem underrated também. Quando conjuro, eu copio uma instantânea ou feitiço, olha as três do topo. Pode revelar um terreno e colocar na mão. Coloque o restante no fundo do Grimora em qualquer ordem. Eu tenho 12 wildcards raras. Me indicam um deck pra craftar? Comecei a jogar na arena faz uma semana. Então, Ernesto, depende muito do seu estilo de jogo, mano. Porque a parada é... Tipo, você tem que montar um deck e você se diverte jogando, né? O melhor deck hoje, em termos de custo-benefício, é o White Winnie, eu acho. Ele tá em primeiro no metagame em quase todos os sites. É um deck bem forte. Esse é o tipo de estratégia que você quer. Cara, tem uma linha que eu posso seguir aqui, que talvez seja a linha vencedora. Que é trazer essa Tox Reel pra mesa. Fala, Pierre. Beleza, mano? Vamos ver se o oponente tem resposta pra isso. É possível que tenha, tá? Tipo, é uma 7-7 que morre. Não morre pra dano tão facilmente assim. É que daí se ele tiver a resposta... O que pode ser um bounce? Talvez ele pode bater aqui e usar as duas manas pra fazer isso. Vamos ver. Tem muita coisa na mão também, né? Vamos lá. Se isso aqui ficar vivo, vai ser bem bom. Ah, botou o mouse em cima é porque deu ruim. Botou o mouse em cima é porque deu ruim. Uai. Tá, criatura que você encontrou causa dano. Ah, ele tem outro abrade, será? Outra dessa aqui? Caraca! Porra! Nunca imaginei que eu fosse ver isso aqui jogando, mano. Mas tá aí. Brilhou. Brilhou demais. Brilhou demais. Vai ser uma 2 pra 1. É, não. Beleza. Paciência. Paciência. Acho que eu vou ter que bater aqui. Ele vai tomar 1 novamente. Posso fazer um massacre pra 2 pra matar isso aqui. Não vale a pena. Ah, na real dá pra fazer um massacre pra 3 e limpar a mesa, né? É o que tem pra hoje. O problema é que ele tem 7 na mão. Vai ter que ser isso. Ovo. Essa match não vai dar pra ganhar, eu acho. É muito valor da mão do oponente. Ele ter conseguido encontrar uma resposta pra 7-7 foi sacanagem, cara. Aí pode rolar um counterzinho brabo aqui agora, né? Não sei se esse deck usa counters. Ele não mostrou nenhum ainda, mas pode ser que tenha. Dividir por 0. Nossa, animal. Não, o massacre é muito bom, cara. O massacre é muito bom. O fato de que ele fica na mesa drenando vida o jogo inteiro é animal. Porque ele tá aqui. Teoricamente, ele não faz mais nada. Mas na prática, ele vai dando vida pra mim, tirando vida do oponente. Não acho que vai ser o suficiente aqui, né? Mas... Buscou uma exibição. Ele já consegue flipar o ovo. É, não tem nenhuma razão pra ele não fazer isso agora. Não tem um global no meu deck exceto o massacre, né? Tipo assim, mesmo que eu faça massacre pra 3, o problema continua. Tem que fazer a carruagem. É só passar o turno. Uma grande chance de eu estar morto aqui já, porque eu tô tomando 6 no ar. Estamos tentando sobreviver, mas tá difícil. Batei com a 3, 2 não faz sentido, né? Bom, a real é que é assim. Eu vou ter que bloquear aqui, porque se eu bloquear aqui, eu tomo 4, 8, 9, 10. Eu vou a 2 e qualquer mágica do meu oponente me mata. Então eu vou a 3, porque daí a chance é um pouquinho menor. Além do meu bicho morrer, eu ganhar um de vida, né? Assim, continua sendo muito difícil ganhar essa partida. muito, 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 muito difícil. É, fechou. Não tem como. Qualquer coisa que eu reanimar aqui não vai ser o suficiente, né? Só se eu tivesse comprado exatamente outro massacre pra limpar a mesa, daí eu acho que a gente estaria na frente. Mas não tem o que fazer aqui. Eu posso fazer a Toxerill, matar o bichinho pequeno dele. Eu vou a 5. Sim, teoricamente, continuo vivo, né? Aquela coisa. Teoricamente. Sabe como é que é o teoricamente, né? Mas é só ele bater e fazer uma mágica qualquer que eu perco. E é quase impossível ele não ter nenhuma mágica. Por exemplo, isso aqui já é o suficiente. Beleza. Foi um bom jogo, cara. Acho que foi um bom jogo no geral. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi divertido. Talvez mais uma removãozinha ali teria ajudado. Foi o que eu falei. Se esse ovo fica na mesa, a gente perde o jogo, cara. Por isso que eu matei o primeiro lá atrás no começo do jogo, tá ligado? Mas não tem como não matar. É muito forte. Só que esse segundo não deu. Vamos pra cima. Toquinha Man fazendo uma raid com 75 amigos. Boas-vindas, pessoal. Espero que a live de vocês tenha sido muito boa. Meu nome é André. A gente tá jogando Magic Arena. Muito obrigado, JackNubBR pelo seu follow. Boas-vindas, mano. Eu acho que eu preciso fazer isso aqui no primeiro turno pra fazer o Taverneiro no turno 2. Será? Uma Floresta Nevada é Stomp. Se é Stomp... Se é Stomp, eu vou fazer você. Estávamos no Magic também? Pô, aí sim. Aí sim. Algumas pessoas querendo entrar, outras aprenderam a ser melhor. Esse é o lugar. Pra aprender a ser melhor, é só você assistir minha live e fazer exatamente o contrário do que eu faço. Não tem erro. Você vai ter muito sucesso no jogo, tá? Pode confiar. Desse jogo eu entendo. Você olha o que eu faço, aí você fala, pô, o que o André faria aqui? Pô, ele faria isso. Vou fazer o contrário. Você vai ter bons resultados. Confia. É, tem a playlist de dicas ali que é boa. A playlist de exclamação como jogar. O como jogar é melhor. É melhor que tem. A exclamação como jogar é muito boa pra quem tá começando. Eu posso descartar talvez o Tovolar pra fazer um turno antes, né? Ou esse Renascimento aqui. Posso só deixar o jogo seguir também, né? Eu posso tirar o Tovolar, sim. Eu quero reanimar ele. Palha, tá? Palha é bom pra fazer Land Drop aqui, né? Eu acho que eu vou querer fazer o Taverneiro porque aí no próximo turno eu consigo fazer o Renascimento. Estamos numa espécie de Mirror, né? Vamos pra cima. Valeu aí, Demino 17 pelo follow também. Pessoal que veio do Toquinha fiquei à vontade pra seguir o canal. Já vi tudo do canal de dicas e tals mas não sei que deck tá rolando no meta barato pra eu fazer. Alguma recomendação? O último vídeo da playlist de dicas eu mostro o White Winnie o Second Spell. Ele é o deck com melhor custo-benefício no momento, eu acho. White Winnie eu acho que é a melhor opção. Fala que é o Castro beleza, mano? Mas se você quiser hoje vai ao ar no canal se já não foi ao ar um vídeo mostrando os 10 melhores decks do formato padrão pra esse mês. Então se você quiser dar uma olhada vale a pena. Olha só interessante isso aqui bem legal. Vamos começar fazendo um palha aqui ver se a gente mila alguma coisa. Tá, nada demais. Vamos fazer o terreno que ele sabe que a gente tem. poderia deixar virar noite também, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte nós vamos bater aqui aqui e aqui certo? Porque se ele tripular a carruagem pra bloquear um lobo eu mato a carruagem então fica bem ruim pra ele. Se ele só trocar por mim também não tem problema nenhum. Inclusive eu poderia se eu tivesse alguma coisa legal pra reanimar fazer o renascimento aqui tipo um epicurista mas é muito fraco só passar o turno mesmo. Vamos grindando o oponente em recursos. Tá bom ele tá zicado de mana é o que parece, né? Então é até possível que eu queira matar esse Floriedro aqui. quero matar esse Floriedro pô se pá eu quero, mano. Eu não quero que você desenvolva com mana, tá ligado? Isso aqui pode também ficar usando habilidade, né? Paguei duas manas pra destruir um terreno do oponente foi isso que aconteceu. se eu tivesse como destruir você não pode ir pra cima trocou, beleza o que eu posso trazer de volta trazer um Taverneiro me parece tão ruimzinho mas tem uma jogada que eu posso fazer aqui eu posso fazer você trazendo o Taverneiro se liga se liga, tá? como que vocês aprendem nome de deck ou é prática, mano? Tipo, lendo artigos vendo vídeos no YouTube e afins porque daí eu consigo descartar isso aqui na passada dele e fazer do meu braço aqui, né? Por reanimando no caso bom jogo bom jogo beleza acho que ter destruído o terreninho dele criatura foi bem importante aqui aí, mano conseguimos fazer o deck funcionar, cara que bacana acho que realmente a resposta que a gente precisava era remoções à medida que a gente foi adicionando remoção pro deck ele foi ficando melhor por exemplo aqui a gente ganhou eu não sei se a gente ganhou o jogo por isso mas um adianto muito grande foi ter matado esse Floriedro coisa que a gente não conseguiria fazer antes aí sim, Calex obrigado pelos 5 meses, mano tamo junto aí, mano deu pra mostrar como é que o deck funciona os reanimates aqui a lesma não trabalhou tanto assim mas é uma carta muito forte cara, não tem jeito essa carta aqui acabou reanimando o mestre de caça mas ela é uma carta que se fica na mesa ganha o jogo sozinha meus amigos muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de se inscreverem aqui embaixo quem assistiu até aqui comente baralho eu tenho um baralho fechado aqui do meu lado porque não só de médio que vive o homem jogar uma canastrinha jogar um truco também é muito bom então tem baralhinhos aqui do lado comente baralho aqui embaixo e eu vou saber que você assistiu até aqui beleza? eu acho que é isso aí obrigado um abraço e falou e falou e falou e falou